Oi pessoal, nós estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada aí como está tudo vazio, tudo vazio. E o motivo de estar vazio é porque ia ser votada hoje a PEC da Previdência, o segundo turno. Rodrigo Maia sentou na mesa agora, mas não vai colocar para votar. Não vai colocar para votar. Por quê? Porque não tem o número de votos suficientes para aprovar. Porque o governo não pagou as emendas que prometeu pagar. Resultado disso, não tem votação. Está tudo parado aqui na casa. Então, gente, é uma situação vergonhosa para o governo, vergonhosa para o Congresso, porque o que está havendo aqui é compra de voto. Compra de voto da pior forma possível. Aliás, os escândalos vêm se avolumando nesse governo. Vocês viram, já devem ter visto, falar do Tratado de Itaipu. Foi feito um acordo secreto entre o governo brasileiro e o governo paraguaio para aumentar o valor da energia de Itaipu. Certo? Para aumentar o valor da energia de Itaipu. Isso ia levar um prejuízo enorme para o Paraguai. Principalmente para o povo paraguaio. Aí o povo ficou sabendo desse acordo secreto, se revoltou e o presidente só não foi empichado, só não foi deposto, porque o Bolsonaro concordou em anular esse acordo. Mas isso não é tudo, não. Porque por trás desse acordo teve uma atuação do PSL e de um suplente do senador de São Paulo, suplente do Major Olímpio, que participa de uma empresa chamada Leros. Leros. Olha só o nome da empresa. Essa empresa Leros, ela ia comprar a energia barata do Paraguai para vender aqui a um preço mais alto. Ganhando milhões e milhões de reais. Pois bem, isso tudo tem que ser investigado. Porque o que a gente está vendo aqui é uma pouca vergonha. Teve presente lá no Paraguai o próprio Bolsonaro, o filho dele, é uma coisa vergonhosa. Então nós queremos saber quem é que está por trás, o que foi negociado nesse acordo secreto do Paraguai. E o povo do Paraguai está bravo. O povo do Paraguai diz que vai derrubar o presidente. Vamos à luta, vamos para a batalha, estamos aqui, aqui é a luta contra a Previdência, mas queremos também transparência desse governo. Eles têm que mostrar o que estão fazendo. O filho do Eduardo Bolsonaro esteve lá na Indonésia agora. Pegou um cheque lá de não sei quantos bilhões, mas dentro de um litígio enorme, uma jogada. Enfim, são bilhões e bilhões para lá e para cá. Por que ele quer ser embaixador nos Estados Unidos? Nós queremos saber isso também. Tá bom, gente? Abraço, força, luta!